Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ivani Rodrigues e hoje eu vim com só mais um vlog normal de rotina de dona de casa arrumando aqui minha casinha, como todos vocês fazem, todo mundo tem aquele seu dia de rotina de colocar as coisas no lugar, de organizar alguma coisa que tá fora, que tá sujo, coisa pouca não é uma faxina esse vídeo, tá? E eu tô aí arrumando minha cozinha, tirando os paninhos que eu gosto de colocar aí em cima da geladeira e coloquei pra lavar, tá? E é isso, meu dia a dia, é isso aí que vocês estão vendo, não tem muita coisa de diferente da rotina de vocês, não? Baguncinhos, pratinhos, graças a Deus tinha pouco, Carol lavou a noite, não gosto de deixar o prato lá com o outro lado, faço no máximo pra ter pouca coisa pra lavar no dia seguinte, esqueci de falar que é pela manhã, né, gente? Então, cheguei aqui no quarto, dobrando os lençóis formando a cama, é doida pra colocar logo meu papel de parede, ali naquela parede, ó, que ainda não pude colocar, esse espelho tão grande que vocês veem aí, é a porta do meu banheiro, gente, que é uma porta de correr, e é a porta do meu banheiro, tá? É um espelho, e tá muito frio, esses dias aqui no Recife ficou muita chuva, e eu não pude pintar e nem colar meu papel de parede, porque tem que ser um dia de sol pra secar rápido, né? Eu dependo do sol pra fazer esse tipo de coisa aqui na minha casa. Ah, gente, eu já ia esquecendo, vocês que não me seguem no Instagram, tô com um Instagram novo também, vou deixar o link aqui abaixo no box de informação, casinha da morena, me segue lá, fala que assistiu meu vídeo, eu vou lá retribuir vocês, tá bom? Me dá essa força aí! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Então, aí resolvi dar uma varredinha, uma limpezinha básica Não é faxina, gente, como eu falei Hoje não é dia de faxina É só dia de organização De colocar as coisas no lugar e limpar o que tá sujo E é isso, rotina do dia a dia Nem gravei mostrando o quarto dos meninos, só o meu quarto mesmo O vídeo tá bem pequenininho Pra colocar vídeo no canal aí, né, não deixar sem vídeo E eu espero que vocês estejam gostando O banheiro, eu tô dando só uma arrumada no banheiro Porque eu lavo dia sim, dia não Porque aqui somos cinco pessoas, então não dá pra ficar muito tempo sem lavar Eu tenho que lavar dia sim e dia não No dia que eu não lavo, mesmo assim eu dou uma organizada Dou uma limpeza porque criança usa meu banheiro também E eles nunca deixam tudo bagunçado que os meninos deixam Usei-se desinfetantes, com a roupa e não tem água Nada, nada aqui Olha minhas plantinhas onde eu deixei Encerro aqui esse vlog dobrando as roupinhas de ontem Porque como foi dia de chuva, demora uns dois dias pra secar essas roupas E como não chegou água pra levar o restante Resolvi vir dobrar, guardar Separar as que passo e as que eu não passo Porque eu também não passo todas as roupas, não Eu só passo algumas peças Outras que não necessitam passar, eu também não passo Tem jeito que passa mesmo assim, mas eu não passo roupa de malha Roupa daquele poliécezinho que der Não, não, não passo Só as roupas que realmente necessitam Uma roupa de sair, uma roupa de linho, assim Que eu passo, o resto só adoro Obrigada a vocês que ficaram aí assistindo meu vlog Compartilha, dá like E você que não é inscrito, se inscreve Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho